Signos e Numerologia Número 6 Planeta Regente, Vênus, Signo do Zodíaco, Touro e Libra Palavras-chave Sociabilidade Respeito pelas tradições Conservador Sentido de vida familiar Nobreza de sentimento Generosidade Ordem O número 6 possui dois signos do Zodíaco, Touro e Libra Balança, Vênus é o seu planeta dominante Astro que representa amor, valores e a mulher, a personalidade 6 é ligada à família, às pequenas comunidades, ao seu sentimento do lar Essas pessoas adoram a tradição, as raízes, os hábitos e é o que lhes traz estabilidade A noção de continuidade, a razão para seguirem o seu plano e o seu rumo de vida Detestam que perturba a ordem das coisas, os hábitos tradicionais e o que está estabelecido em termos de normas de convivência social E aí Amém.